E agora vou pra mais um, Tô na Bronca. Buraco piora com chuva e vira cratera no Santa Terezinha, aqui na capital. O Douglas tá pau da vida. Vamos ver, Douglas. Edival, Tô na Bronca. É bairro Santa Terezinha, Cuiabá, Setorei. Aqui na avenida de baixo, tem esse buraco aqui que já tá completando. Dois anos já, porque ano passado não tá amparo, já estamos finalizando o ano. Ele continua aqui, agora tá passando o ônibus aqui embaixo e tá aumentando, tá ficando fundo, tá cheio d'água. Vê o que você pode fazer por nós aí, porque já não tá tendo mais jeito nem de passar de carro aqui. Bicicleta, pessoa perigosa cair dentro desse buraco, morrer afogado. Vê o que você pode fazer por nós aí, Tô na Bronca.